Boa tarde pessoal, então Alex Correa, graduado de Safira na Sonhar Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês o cardigan da Sonhar Ele tá 31,20 na empresa Eu vou mostrar esse produto hoje por causa que eu achei ele muito top, muito bonito Mostrar alguns detalhes dele pra vocês Olha os botão bonito Aqui a minha loja fica bem na beira de uma avenida As vezes dá o barulho dos carros, olha só Aqui a parte de trás dele É bem quentinho, muito bonito Olha só Tá, 31,20 na empresa Eu aqui vendo ele a 59,90 Vendo na minha loja Com o seu 100% Olha só que bonito esse botão Bom gente, esse é o cardigan da Sonhar Tá ali na categoria Inverno Feminino Tá bom Quem quiser aí uma ótima opção aí pra Vender aí, lucrar muito aí no inverno A mulherada aqui se apaixonou Eu pedi dois, vem um de cada cor Pedi dois pra testar Vou pedir mais aí pro inverno Tá bom Sonhar aqui você pode Tchau 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 Tchau